E a quinta-feira foi de movimentações políticas envolvendo as pré-candidaturas de cinco partidos à presidência da República. O MDB decidiu que terá uma candidata à presidência. Será a senadora Simone Tebet. Até agora, ela é a única pré-candidata mulher. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Baleia Rossi. O martelo vai ser batido na convenção da legenda no início de dezembro. Já o Podemos, de Sérgio Moro, filiou o general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro, que deve sair candidato ao Senado pelo partido. O objetivo do nosso projeto é também trazer pessoas boas, de grande qualidade e credibilidade para construir esse projeto para o Brasil. Já o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apareceu no noticiário de duas maneiras. Primeiro, Luciano Bivar, presidente do União Brasil, partido que será formado pela fusão entre o DEM e o PSL, disse que ele havia desistido de uma candidatura para concorrer a um cargo em Mato Grosso do Sul. A informação foi desmentida por Mandetta, que afirmou continuar no páreo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que vai disputar a presidência pelo PSD. O anúncio já havia sido feito antes, pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab. No PSDB, o impasse continua. Até agora, o partido não decidiu quando vai concluir as prévias para definir quem será o candidato tucano à presidência. Mas um aplicativo está sendo testado. Os candidatos entre os tucanos são os governadores João Dória de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, além do ex-senador Arthur Virgílio. Se houver a confirmação por parte da empresa e não houver nenhum agente externo, que o impeça, as eleições estarão confirmadas, estarão realizadas até o domingo.